E o Carnaval de Campo Grande vai começar também, tá pessoal? Fim de semana será de bloquinhos nas ruas e na próxima semana tem o desfile das escolas de samba da capital. Mariana Ossemberg, você tá onde, Mari? Bom dia pra você! Oi, Rodrigo, bom dia a você, ótima sexta-feira a todos. Estamos aqui na Praça do Papa, local onde terá os desfiles das escolas de samba. Este é o ponto que ocorrem os desfiles. Rodrigo, os desfiles, como você disse, começam na semana que vem, tá? Às sete horas da noite e na segunda-feira é o primeiro dia que terá a festa das escolas Herdeiros do Samba, Cinderela, Tradição do José Abrão, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba. A segunda e última noite, terça-feira, terá o desfile da Corte de Momo e na sequência vem a Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro. Para falar mais sobre a expectativa, eu converso agora com o presidente da Lienca, a Liga das Entidades Carnavalescas da capital. Alain, conta pra mim porque tem muitas novidades. Este ano você disse que até cobertura aqui na Praça do Papa. Bom dia! Bom dia! Oi, Rodrigão, tudo bem? Que bom falar com todos vocês. Sim, temos muitas novidades, sim, pra este ano no desfile das escolas de samba de Campo Grande. Uma delas é que parte da arquibancada já está coberta para poder estar recebendo a nossa população. Não precisa ter medo da chuva que tá previsto pra vir, né? Claro que não, não tem problema, tem parte aqui, nós vamos conseguir, se Deus quiser, acomodar as pessoas com muito carinho, venham e esqueça a chuva, venha curtir as escolas de samba que estão preparando o grande espetáculo para os dias 12 e 13 de fevereiro. Qual que é a expectativa de público? Bom, nossa expectativa é ir de 10 mil pessoas por dia, né, dependendo do clima, da situação, e cada vez ter aumentado ainda mais. Nossos camarotes já estão esgotados, né, as arquibancadas, a nossa população chega em cedo pra pegar um lugarzinho especial aqui na Passarela do Samba para estar prestigiando a sua escola de samba. Como que vai funcionar a organização da apuração dos votos? Bom, a apuração dos votos será no dia 14 de fevereiro, a partir das 15 horas, no Teatro de Arena do Horto. Lá nós anunciaremos a grande campeã do Carnaval de Campo Grande 2024. E a organização dos dois dias, na segunda e na terça aqui na Praça do Papa, como será? Sim, está tudo bem, muito bem organizado. A Liga tem uma equipe de mais de 60 profissionais, né, temos todo o aparato da Polícia Militar, da Guarda Civil, SAMU, Defesa Civil, né, nós temos aí todas as secretarias que estão aí nos ajudando, né, os órgãos governamentais estão aí dando essa atenção especial para que nós tenhamos, principalmente, a segurança essencial para receber a nossa população. Temos segurança privada, polícia, brigadistas, então nós temos todo esse planejamento aguardando toda a população para estar aqui com toda aquela segurança. E este ano você estava me contando que teve um ensaio técnico, né, então isso contribui de que forma para que tudo saia correto no dia? Sim, muito importante, já era um desejo da Liga e das Escolas de Samba realizarmos, pela primeira vez esse ano, realizamos os ensaios técnicos, o ensaio técnico que ocorreu na última quarta-feira, né, onde tanto a organização da Liga, a parte estrutural de som e também as Escolas de Samba, a gente pegamos algumas situações que vão ser melhoradas, né, para que no dia do desfile esteja completamente perfeito para que as Escolas de Samba apresentem o seu carnaval. A expectativa é que seja ainda melhor do que o ano passado, né, qual a avaliação do desfile do ano passado? Bom, a cada ano a gente está fazendo melhor, né, trazendo novidades, trazendo inovações, tá, então a cada ano a gente melhora, a gente pega aquilo que ficou falho no carnaval passado e a gente aprimora para o próximo carnaval, como é esse que está acontecendo aqui. Bom, já vamos finalizar, mas você disse que quer fazer uma pergunta especial para o Rodrigão, né, fala? Ah, eu quero. Rodrigão, meu querido, você vai estar aqui na Passarela do Samba no dia do desfile, você vai desfilar com quem, hein? Conta aí, Rodrigão, a gente quer saber. Mari, diga ao Alan que já estou confirmado, atenção, Campo Grande, fala para ele que eu vou sair no carro alegórico da Vila Carvalho na segunda-feira, pode falar para o Alan. No carro alegórico da Vila Carvalho. Da Vila Carvalho. Ele vai estar na Vila Carvalho, já está confirmadíssimo no carro alegórico. Ó, estamos na expectativa, né, Alan? Que bacana, isso mesmo. Rodrigo, meu querido, muito obrigado por você vir prestigiar o carnaval de Campo Grande, por estar aqui. Todas as escolas estão trabalhando, estão vindo lindíssimas, é o maior carnaval de todos os tempos. E você, Rodrigo, traga seus amigos, venha curtir, traga os seus admiradores, os seus seguidores, venham para a Passarela do Samba, assistir o Rodrigão, prestigiar o Rodrigão e a nossa escola de samba. É isso aí, pessoal. O convite está feito, né, Rodrigão? Volto com você. Obrigado, Mari. Alan, beijo grande aí, ó, da Lienca, né? E, ó, atenção, o Rodrigão vai desfilar na segunda-feira pela Vila Carvalho. Vou falar na Passarela do Samba a partir das 7h30. E agora eu entendo a maratona, né, para quem sai da escola de samba. E é o seguinte, alô, Vila Carvalho, balanço folia, palavra-chave. Eu só vou chegar assim, ó, no carreiro, garota. Só assim, ó, e vai, né? E o Abrião, assim, ó, para sorrir, para sorrir. Bora, bora, bora. Vem, pessoal, o Carnaval de Campo Grande é na segunda-feira, tá bom? E aí, ó, o Carnaval de Campo Grande é na segunda-feira, tá bom?